Giga! Trazendo pra você muitas opções na hora de você fazer a sua economia, a hora de você presentear, porque aqui você encontra de tudo. Além de brinquedos pra toda a criançada, você tem artigos de presentes. Você ainda tem... Olha, deixa eu te explicar uma coisa. Dá uma olhada na variedade de artigos pro seu dia a dia. A linha pra sua cozinha, a linha de papelaria pra você dar um up aí no seu escritório. Aproveita! A Giga tem mais de 50 mil opções pra que você economize de verdade. Melhor ainda é quando você passa no caixa. Você pode pegar o seu cartão de crédito e dividir tudo em até seis vezes. Aproveita! Tá em toda a nossa região. A Giga tá lá em Presidente Prudente, na José Fos 429. Tem também em Araçatuba, na Anitta Garibaldi, no centro, bem no centro da cidade. E também no centro, duas lojas em São José do Rio Preto. Tem lá na Voluntário de São Paulo, em frente aos Correios e também na Bernardino de Campos. Aproveita! Giga, economia, preço bom e variedade. Pra você economizar, tá aqui. Vem correndo, aproveita e economizar as promoções que a Giga oferece pra você nesse final de ano. Corre!